O programa de regularização fundiária do GDF vai entregar a escritura para 830 lotes da estrutural. São as primeiras de 3.574 casas. A repórter Cristine Otaviano tem as informações ao vivo. Cristine, o que é que muda para esses moradores com a posse do documento? Muito bom dia pra você. Oi, Juliano. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Bom, principalmente aqueles que estão na estrutural, ansiosos pra saber as notícias que nós vamos dar aqui agora, né? Olha, Juliano, muda muita coisa, viu? A princípio você passa a ter a escritura da sua casa e com isso você tem direito a fazer empréstimo no banco pra fazer, por exemplo, reformas na sua casa, tendo assim melhorias pro seu patrimônio. Você não fica mais com risco de ser removido daquele lugar porque a casa passa de fato a ser sua e há também algumas melhorias na cidade diante dessa regularização de todas as casas. Mas quem vai explicar tudo isso muito melhor é o secretário de Habitação que está aqui com a gente ao vivo, o Geraldo Magela. Muito bom dia, secretário. Muda no que mais, além de todos esses benefícios que eu citei, a vida dessas pessoas que passam agora a ter a escritura da casa? Na verdade, Cris e Juliano, é a segurança absoluta da família. Com certeza. Porque a pessoa ocupou ou até comprou aquele lote e construiu a sua casa. Aquela casa é hoje o patrimônio daquela família. Então não é apenas de um, é de todos os integrantes da família. É a segurança absoluta que as pessoas passam a ter e que agora vão passar a ter, na hora que receber a escritura, um documento definitivo do seu lote, da sua moradia. Secretário, e para garantir essa segurança, vamos contar direitinho como é que vai acontecer. A princípio são 800 famílias, 800 casas recebem escritura. Essas pessoas têm que fazer o quê? Vão ao cartório, levam que tipo de documento, quais são os próximos passos? Olha, Cris, essas pessoas, elas já foram cadastradas, foram chamadas à CODAB para levar o documento que prova que elas têm 5 anos de Brasília, que não têm uma renda maior do que 12 salários mínimos, que não têm outro imóvel no Distrito Federal. Então elas já foram habilitadas. Agora é a última etapa do processo. Esses nomes foram enviados ao cartório e as pessoas têm que ir ao cartório. O casal vai ao cartório, levando a sua identificação, paga uma taxa lá, que é uma taxa subsidiada. Normalmente essa taxa custa 1.300 reais, ela está custando neste programa do mutirão das escrituras menos de 200 reais e assina a escritura. Daqui a uns 40, 60 dias nós estaremos entregando em mãos a escritura para essa família. E olha, você que está ouvindo aí o secretário falar que está entre essas 800 famílias, que faça tudo isso muito rápido, que não fique aguardando. Até porque esse desconto no valor ali, para poder regularizar a situação lá no cartório, tem tempo limitado. Esse desconto não vai durar eternamente. É um convênio que acaba. É, não. Essa entrega dessas escrituras faz parte do mutirão das escrituras, que tem até o dia 31 de dezembro deste ano, benefícios. Nós não estamos cobrando o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Imóveis, não estamos cobrando o valor total da taxa de cartórios. Ela tem uma redução de cerca de 80%. Então, essas pessoas têm que ir rapidamente ao cartório. Mas também os outros moradores da estrutural deverão, quando receberem a sua carta, também agilizar o processo. Porque tem a duração desses benefícios, é só até o final deste ano. Pois é, secretário. Essa era outra pergunta. Por enquanto, apenas 800 pessoas têm as escrituras lá, a individualização sendo feita nos cartórios. Mas existe uma lista de pessoas que precisam, nesse momento, ir até a administração regional. Elas receberam uma correspondência. E lá elas precisam levar alguns documentos para que se regularize também a situação, para que lá na frente elas também possam tirar a escritura. É, nós já convocamos cerca de 3 mil famílias, que muitas delas ainda não apareceram na administração regional. Elas devem ir, levar os seus documentos para fazer a regularização. E quem ainda não recebeu a carta, pode esperar que nós vamos continuar convocando. Já no mês de fevereiro, nós vamos fazer novas convocações, novos chamados, para as pessoas levarem os documentos, se habilitarem e ter a sua escritura. Pois é, secretário. Porque são 3.574 convocados. Mas a gente sabe que muitas outras famílias vivem ali na estrutural. Todos vão ter a chance de se regularizar? Ou são apenas essas 3.500 pessoas? Olha, são situações diferentes. As que estão nos lotes que serão regularizados, vão receber a sua escritura. Agora, existe uma chácara chamada Santa Luzia, existem pessoas que estão em área com risco ambiental, estas não vão poder permanecer, o governo vai fazer um planejamento para remoção, mas aquelas que estão nos lotes que serão legalizados, todas poderão ter a sua escritura. Então, é importante que as famílias que não tiverem informação podem ir à administração regional, buscar estas informações, recebendo a carta, providencie os documentos, porque, como nós dissemos já por duas vezes nesta reportagem, os benefícios têm um tempo de vigência, que é até o final deste ano. Mas as pessoas agilizando ajudam a elas e ajudam ao governo. Secretário, é uma ótima notícia para as pessoas da estrutural poderem regularizar a casa, mas a gente sabe que no Distrito Federal inteirinho, né, existem famílias que estão aguardando também a regularização das suas casas. A gente sabe que cada caso é um caso, cada região sofre em uma etapa desse processo de regularização, mas existe um site, o endereço é www.regularizar.df.gov.br. Quem está em algum tipo de situação irregular pode acompanhar por ali a etapa do processo de regularização, quem vive, por exemplo, nos condomínios de Sobradinho, ou ali na região de Vicente Pires, que são áreas que a gente sabe que há muito espera por regularização. Se as pessoas têm como acompanhar, elas têm como saber aí em vista, quando vai ter uma boa notícia? Olha, Cris, tem sim. É uma boa pergunta, até para que nós possamos esclarecer a quem está nos vendo e ouvindo. Qualquer pessoa pode ter uma informação sobre regularização. Se a informação não estiver no site, a pessoa pode mandar um pedido que em 72 horas nós mandamos a resposta. Esse é um compromisso que nós assumimos. Então, este site, regularizar.df, é um serviço que nós prestamos à população. São diversas outras áreas que serão regularizadas. A cidade de São Sebastião, Sol Nascente, Pôr do Sol na Ceilândia, Vicente Pires, Riacho Fundo 2. Então, são muitas as localidades que serão regularizadas que nós temos neste site todas as informações. E, repetindo, se a informação não estiver lá, pode pedir que a gente providencie. Secretário, eu vou passar de novo o endereço. Olha, é www.regularizar.df.gov.br. Secretário, a gente sabe também que existem situações diferentes. Esses locais que o senhor citou, Sol Nascente, Riacho Fundo 2, Vicente Pires, são terras públicas. E quem toma a iniciativa de fazer o pedido de regularização desses locais é o próprio governo. É um processo diferente de quem vive, por exemplo, em condomínios, como ali em Sobradinho, no Gama, porque aí a iniciativa não é do governo. As pessoas têm que se unir e solicitar a regularização dessas áreas. É importante dizer isso. Os condomínios também estão sendo regularizados pelo governo do Distrito Federal. Há uma outra secretaria que cuida disso, mas a iniciativa deve ser da Associação de Moradores, deve ser do condomínio buscando a sua regularização. Onde não houver uma associação, onde não houver um síndico, pode entrar naquele site que nós anunciamos que nós vamos passar as orientações. O intuito do governo é regularizar. E a obrigação do morador que está aí irregular é buscar essa regularização. Fazendo esse trabalho em conjunto, nós vamos resolver o problema de milhares de famílias. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação ao vivo. Juliana, olha, eu vou dar mais uma vez o endereço do site, né, lá para você entrar em contato com o governo do Distrito Federal, para tirar todas as suas dúvidas é o www.regularizar.df.gov.br. É com você. Muito obrigado, Cristina. Obrigado.